Música Aprovado em segunda discussão o projeto de lei que torna o Museu do Flamengo como de interesse cultural para o município do Rio. Foi durante a sessão desta quarta-feira. Vários projetos de lei estão ligados à incorporação de temas no calendário oficial da cidade. Em diferentes setores, como por exemplo, o Dia Mundial da Visão, a Semana do Clube de Regatas do Vasco da Gama e o Dia do Bairro do Engenho Novo. Os vereadores também aprovaram o projeto que cria a calçada da fama do Rio de Janeiro no centro da cidade. Começam as obras do Hospital Veterinário Municipal Irajá, na zona norte do Rio. Em 2017, a Câmara aprovou uma lei para instituir o Hospital Público Veterinário e postos de saúde para atendimento de animais aqui no Rio. A Prefeitura incluiu a obra no plano estratégico da cidade. Essa é uma demanda que está reprimida já há muito tempo. Os moradores da cidade do Rio de Janeiro terminam se deslocando para outros municípios quando a cidade tem o potencial para oferecer esse tipo de trabalho, de serviço para a população. Veja também, a Secretaria Municipal de Saúde anuncia o dia D da campanha de vacinação contra a gripe para o próximo sábado. E dois homens foram presos na região da Uruguaiana, no centro do Rio, com sacolas de roupas furtadas e um celular roubado. Quarta-feira, dia 10 de abril. O CRN2 está começando agora. Boa noite. Estádios e arenas esportivas deverão afixar placas contendo instruções às vítimas de importunação sexual. Esse foi um dos assuntos debatidos pelos vereadores nesta quarta-feira, no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A sessão começou com a aprovação do projeto de lei que estabelece que em locais de grande movimentação existam pessoas que saibam lidar com crises de transtorno do espectro autista. Um outro projeto aprovado é o que cria a campanha de combate à importunação sexual nos estádios de futebol. O parlamento também aprovou, em segunda discussão, o projeto que torna o Museu do Flamengo como de interesse cultural para o município do Rio. E, em primeira discussão, o que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município, a escola de samba Império Serrano. Ainda falando de carnaval, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o projeto que torna a ala de compositores da Mangueira patrimônio cultural de natureza e material. Vários projetos de lei estão ligados à incorporação de temas no calendário oficial da cidade, em diferentes setores, como, por exemplo, o Dia Mundial da Visão, a Semana do Clube de Regatas do Vasco da Gama e o Dia do Bairro do Engenho Novo. Depois dos projetos aprovados em primeira discussão, estes temas também podem fazer parte do calendário oficial da cidade. O Dia dos Desaparecidos, o Dia da Juventude e o Dia dos Adestradores de Animais Domésticos. Em relação ao tema saúde, um dos projetos aprovados em primeira discussão cria a campanha permanente de prevenção do HIV voltada para idosos. É importante que o poder público, que a prefeitura conscientize, mostre os riscos de contaminação, quais as maneiras de se contaminar pelo vírus HIV, quais as práticas seguras para que essa população da terceira idade possa usufruir de um sexo seguro e que não venha levar a doenças, tanto o vírus HIV como várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Outra campanha está relacionada às ações para coibir o tráfico de pessoas em aeroportos. O tema voltará em segunda discussão. O parlamento também aprovou em primeira discussão o projeto que cria a Calçada da Fama do Rio de Janeiro no centro da cidade. E olha só, o Metrorio preparou um esquema especial para quem for acompanhar o jogo entre Flamengo e Palestino do Chile logo mais às 9h30 da noite no Maracanã. A concessionária pede que, na ida, os torcedores verifiquem qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingresso para o acesso nos portões A, B e C, por exemplo, deve desembarcar na estação Maracanã mesmo. Já para quem tem bilhetes para os portões D, E e F, a orientação é usar a estação São Cristóvão. Na volta, as estações Maracanã e São Cristóvão vão funcionar até meia-noite e meia. As outras ficaram abertas até este horário apenas para o desembarque. A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre a central do Brasil e Botafogo. A partida desta quarta-feira é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Olá, pessoal! Esta quarta-feira aqui na cidade do Rio foi de tempo estável, isso por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Com isso, a gente teve pouca nebulosidade no céu, sem chuva e temperatura máxima registrada de 35 graus. Amanhã, quinta-feira, a cidade do Rio vai ter a influência de um sistema frontal, uma frente fria, passando pelo oceano, mas bem distante do continente. Porém, trazendo bastante umidade. Com isso, na madrugada da quinta-feira, a gente pode ter ocorrência de névoa em alguns pontos. Ao longo do dia, a nebulosidade irá ficar variada e, na noite, a gente tem previsão de uma chuva fraca bem isolada. Temperatura máxima prevista para amanhã de 33 graus. Para mais informações, acesse o aplicativo do Cor, cor.rio e também nossas redes sociais. No próximo bloco, começam as obras do Hospital Veterinário Municipal em Irajá, na Zona Norte. Um pedido antigo dos moradores e que foi aprovado desde 2017 pelos vereadores do Rio. A Prefeitura incluiu a obra no plano estratégico da cidade. A gente já volta. É só um minuto. E o assunto agora é o combate à gripe, porque a Secretaria de Saúde anunciou para o próximo sábado o dia D de vacinação na capital. Mais de 600 pontos de vacinação estarão funcionando por toda a cidade, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Além das 238 unidades de saúde, técnicos da Secretaria estarão nas praças, associações de moradores, igrejas, shoppings e escolas, entre outros pontos onde há grande circulação de pessoas. Pode-se vacinar qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade. A imunização contra a gripe é importante para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções provocadas pelo vírus da influenza. Para receber a dose, é preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. E olha só, as obras do Hospital Veterinário Público Municipal tiveram início nesta quarta-feira em Irajá, na Zona Norte do Rio. A lei que instituiu a unidade foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, que também incluiu a implantação de postos de saúde para atendimento de animais. Um pedido antigo dos cariocas está prestes a ser atendido. Nesta quarta-feira, começaram as obras do Hospital Veterinário Municipal, em Irajá, na Zona Norte. Os vereadores vêm cobrando há anos a implantação desse equipamento à prefeitura. Rosa Fernandes foi autora de emendas destinadas a essa construção. Há três anos eu venho lutando com o abaixo-assinado dos moradores, colocando emenda no orçamento. E assim, é uma realização, eu acho que eu cumpri um papel importante, porque quem cuida de animais, além de todo o sentimento de cuidado, de sofrimento, de tristeza, quando eles estão doentes, tem que ter um gasto que muitas das vezes não tem condições. Luiz Ramos Filho celebrou a conquista que deve ser inaugurada em agosto. Muitos dos animais que são abandonados na cidade do Rio de Janeiro, são abandonados porque estão doentes e as pessoas não têm condição, acabam tendo uma atitude errada. E também tem aquelas pessoas que não têm condição de cuidar dos seus animais, são obrigadas a conviver com esse animal doente dentro de casa, gemendo de dor. Acaba que a criança, o idoso, que são mais sensíveis, acabam adoecendo por conta disso e falam, Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como cuidar. E agora vão ter, porque a cidade do Rio de Janeiro tem um hospital veterinário para atender essa população que mais precisa. Marcos Paulo destacou o quanto a cidade do Rio precisa de um hospital pet. Só para você ter uma ideia, o município de São Paulo tem quatro hospitais públicos veterinários totalmente gratuitos. E o Rio de Janeiro já passou da hora de ter o seu primeiro, até porque é tudo muito caro, cuidar de animal é muito caro. As pessoas deixam de cuidar e os animais morrem porque infelizmente não tem atendimento. E a gente precisa que esse hospital tenha internação 24 horas, tenha cirurgia ortopédica, porque tem muito animal atropelado na cidade, cirurgia, paratumores. Tem muito animal com câncer de mama, com câncer de ovário, com câncer de testículo. Em 2017, a Câmara aprovou uma lei para instituir o Hospital Público Veterinário e postos de saúde para atendimento de animais aqui no Rio. A Prefeitura incluiu a obra no plano estratégico da cidade. O equipamento vai funcionar no andar térreo de um prédio que no passado foi ocupado por uma concessionária de telefonia. O edifício foi doado ao município pela construtora como contrapartida de licenças para erguer empreendimentos residenciais na região. Seria drástico ter que demolir o prédio inteiro e aí a Prefeitura, a partir disso, tendo esse equipamento, trouxe o Hospital Pét como um primeiro serviço para a região e no restante do prédio ele vai ficar de forma habitável para que a Prefeitura possa pensar em outros equipamentos que venham a agregar aqui serviços para a região do Irajá e Zona Norte. Para mais uma unidade pública, um na Zona Oeste, Santa Cruz, um no centro da Mangueira e esse aqui na Zona Norte, Irajá. Já duas unidades aqui na cidade que nos orgulham, que funcionam muito bem, mas era o sonho de ter aqui um hospital de ponta que vai ser o melhor hospital veterinário do Brasil. Dois homens foram presos no centro do Rio. Um deles foi flagrado por guardas municipais carregando várias sacolas de roupas. O suspeito tinha acabado de arrombar uma loja de departamento na Rua do Ouvidor. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir. Teve perseguição e o homem acabou preso. O outro suspeito foi surpreendido quando vendia um telefone celular em frente ao camelódromo da Uruguaiana. Ao ser abordado por uma equipe do grupamento de operações especiais, ele não apresentou a nota fiscal do aparelho. Eles foram levados para a delegacia do centro da capital. Bem, é com essa informação que a gente encerra o CRN2 nesta quarta-feira. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma excelente noite e até amanhã, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho